A energia altamente positiva que emana do Deus Todo-Poderoso, J O primeiro e o único, o Deus Invencível Invencível Come on baby, vamos dançar esse reggae Come on baby, vamos dançar esse reggae Viu, vamos acabar com tanta violência Viu, vamos acabar com toda essa dor Viu, vamos acabar com tanta sofrência Viu, vamos acabar com toda essa tristeza Todo mundo precisa de um lugar pra morar Todo mundo precisa de viver em paz Todo mundo precisa respirar o ar Todo mundo precisa se alimentar Oh rasta, 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 rasta Rir de roma, 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 roma Oh, rasta merna Eu quero ouvir o salvador como é que é Viu? Vou acabar lutando a violência Eu quero ouvir o salvador como é que é Viu? 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 Todo mundo precisa de um lugar pra morar Todo mundo precisa de viver em paz Todo mundo precisa respirar o ar Todo mundo precisa se alimentar Oh 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 Não, não, não. Amém. Amém.